Bom dia gente, hoje eu peguei a bicicleta da Kids e eu vou dar uma volta aqui na vizinhança pra mostrar pra vocês Bom gente, eu tinha tentado gravar com o carro, mas como vocês podem ver não tinha ficado muito bom Mas, vamos lá! Essa daqui é a minha vizinhança, ela faz tipo um círculo, onde todas as casinhas são uma do lado da outra E aí tem essas árvores bonitas, isso aí foi no outono, né, então ainda não tava com neve nem nada E é bem bonita Gente, é muito difícil andar com uma mão e dirigir e filmar, mas essa é a nossa vizinhança Ela faz um círculo Olha, ali termina onde eu tava andando, eu atravessei E aí aqui tem esse laguinho muito bonitinho de noite iluminado Tá vendo esse patinho solamente ali? Meu filho, ele tem uma família de uns 100 Que todo dia voam por cima da casa, eles migram de um lado pro outro da nossa vizinhança E fazem um barulho danado que vocês não tem noção Então a nossa vizinhança vai num círculo, agora eu vou pra lá e mostrar mais um pouquinho Aqui algumas casas, olha, já tão se enfeitando pro Halloween Ai meu Deus, é o meio do mato Ai, ai, ai Eita, levar mato na cara Então todas as casinhas aqui, elas têm o mesmo formato Eu outro dia entrei na casa de uma vizinha e falei Nossa, essa é a minha casa se fosse redecorada Ai gente, desculpa os balanços, mas tô na bicicleta, né? Vamos mais pra frente Gente, só por vocês que eu estou fazendo exercício às nove da manhã No friozinho que tá, vocês tão vendo que tá sol, mas tá bem friozinho Não tá bem friozinho, mas tava mais frio, mas agora já melhorou um pouco E se a gente atravessar pra cá, a gente chega lá do outro lado da vizinhança, onde tem a minha casa Gente, tá saindo fumaça da minha boca Aqui a gente chega no outro laguinho, tá vendo ali? Não sei se vocês querem ir lá ver Ai meu Deus, gente Se eu cair com esse telefone novo E ralar a minha casa no chão Vocês apanham, viu? Eu digo logo Olha lá, mas não é da família dos patos, que ficam migrando Bom, eu estou indo em círculo E eu espero muito que dê de volta na minha casa Porque eu deixei aberta a porta Eita, coisa linda Eu não posso deixar os vizinhos verem que eu tô filmando, gente Por quê? Eu vou fazer um vídeo sobre isso Os vizinhos fofoqueiros, viu? Pense como americano É fofoqueiro Já aconteceu umas duas ou três situações comigo Que eu vou contar no vídeo E aí Quase bati no árvore E aí vocês vão saber por quê Gente, é isso Eu não vou dar a volta na vizinhança inteira Porque, pra falar a verdade, eu já estou morrendo Mas é isso As casinhas são as mesmas Deixa eu até parar Ai, peraí Meu Deus, eu não tenho saúde pra isso, mas não Mas é isso Eu vou dando tchau pra vocês aqui Porque está vindo um carro E eu volto lá pro meu quarto E aí E aí E aí E aí Obrigado.